Música Joga a mão pro Alteza na Leste daquele jeito que tá na mão, humildade O Michel tá com a mão, viu? Filma pro Instagram ali, ô Jardim Tron Vamos aí Música Se o MC é o Rakim, eu vou ter que amassar Porque ele é fratim, então vou me fortificar Eu sou uma fortaleza que não dá pra derrubar O que eu conquistei na vida foi com o dom de me esforçar Por isso, eu não parei, não corre, eu continuo Eu não fico parado na ebulição, evoluo Não tem problema, por isso, mano, é apocalipse Se a noite é mais escura, eu tô perto de ver o eclipse Nunca, você nasceu pra ser parado Realmente você já demonstra o quanto O seu passo é precipitado É tudo que eu já faço Que essa aqui, qual é a lei? Nunca foi o derrubado Mas sempre tem a primeira vez É isso que eu já faço Perante improvisado Como se tivesse feito Mas esse é meu passado É onde que eu já faço Que isso aqui, tudo de fim Nunca que eu parei Nunca tive oportunidade Mas não assim, eu tô aqui É, mas se cê tá aqui Pistar e foi cansado Cê falou que tem primeira chance pra derrubado Só que olha o meu corre Pro que que eu vou fazer Tenho cuidado no espaço Pro isso nunca acontecer Então sai daqui levitando Ou voando a culpa é da gravidade Porque você entende que a gente tem que demonstrar sempre que é de verdade Mas mesmo assim O frio bate sempre na barriga Mas pra todo mundo encolar essa cara A gente tem que demonstrar sempre que tá à vontade Sempre tá à vontade E a vontade eu sempre ouço Fazendo eu correr na leste Na trem ou lá no metrô Por isso eu nunca tenho ilenso Agradeço a gravidade Por isso que eu faço freestyle de peso Você faz no metrô Eu posso fazer sempre também Enquanto você faz de peso Eu faço ilenso também Então se entende? Quando esse verso se decora Você faz lá no trem Prazerão Eu faço aqui na hora Você faz aqui na hora Concordo com o que falou Na verdade discordo Pois ilenso eu sei que eu não tô Porque mano Sabe como eu me encontro nas batidas Me encaixando Botando metiolate na ferida Eu boto o dedo na sua ferida Pra você ver realmente Que isso aí vai cortar a sua brisa É metiolate ou kitolate Com kitolate Pra você tentar falar Que os cachorros batilates Vamos lá hein Comecei com vontade Barulho quem gostou das imagens de KPV Barulho quem gostou das imagens de Raquim Tá KPV mais barulho Mas vocês não estão participando Não sei maldade Pra gente aqui Vamos fazer barulho no bagulho E aí jurados Em 3, 2, 1 KPV 1 a 0 Certo família Mas nada tá perdido o Raquim Parceiro Nada Nada Tudo que vai Vem gerar um aí DJ Desculpa aí Já bota a mão pra cima aí mano Eu nunca pedi nada pra você Toda hora Que legal Tá no Youtube Batalla da Ale Рoja Batalla DALE Batalla DALE Batalla DALE Eu não gosto muito de pensar Na verdade você sabe que o tempo vai fazer realmente eu me contar Você entende que eu olho na sua cara Com você tão claramente eu não brinco Mano, mesmo eu sem pensar minha vida vai fazendo todo sentido Você entende que é isso que eu faço Olha só que esse aqui é o meu passo Pra tentar falar realmente mano como se tivesse parecendo tão fácil Mesmo parecendo um difícil Ou sei lá precipitado Ou ao mesmo tempo sabe Me segurei a emoção como se fosse emocionado Você não gosta de pensar, sabe eu sou um cara sagaz Só que meu problema é muito diferente porque meu erro é preço demais Eu sou sagaz, muito eficaz É por isso que agora você toma uma banda Você falou que não gosta de pensar, que não pensa nem sabe por onde anda Como que a vida te leva no caminho que você acha certo Porque o cara que é meio torto e não tem esse papo reto Só que mano você é escroto, na batida você é um feto Só que seu pensamento nunca evoluiu Porque não manda o rimo e não foi esperto Realmente, eu pensei no meu irmão Pensei na minha família realmente Talvez em você e em toda a nação Sempre coloquei todo mundo a minha frente Demonstrando que isso é eficaz Se esse é o maior dos meus exos Eu assumo que eu tô pensando demais Você tá pensando demais Gostei da sua percepção Pessoa na sua família Na sua prima Na sua coroa E no irmão Meu mano Toma cuidado É por isso que eu mando se fuder Tendo persistimento na guerra Quando toma tiro É o primeiro a morrer Pela minha família Então vai valer a pena Pois você já entende mano Como se fosse esse aqui que é o F-Sistema Mas você tá falando tudo isso Sua rima que entra em conflito Porque se você tá pensando demais É o mesmo que você só tá pensando Na merda do seu umbigo Não é não O meu umbigo Tá ligado Tá de brincadeira Se o general te manda pra guerra Ele não morre Ele tá sentado na cadeira Sua família não tem nada a ver Por isso que eu mando tu se fuder Entendi meu parceiro Que o mesmo que luta Não é o mesmo que vai morrer Eu entendi Tô fazendo RB Como se fosse um lazer Mas se ele manda e você não vai A sua família vai morrer no lugar de você Você entende? Você vai ter que ir Você vai ter que sempre defender Você vai ter que acordar pra vida mano E esse menino vai ter que crescer Você faz por lazer Eu não me avacalho Eu tô te batendo aqui pra caralho Eu faço por lazer Isso é minha vida Cinema é emprego É meu trabalho Não tem problema Meu parceiro Tá ligado aqui na improvisada Aqui é Leste LTD Ivory Artista Você tem a carteira assinada Vamos lá hein Jornalete Vamos sair com vontade Barulho Quem gostou das imãs de Rakim Barulho Quem gostou das imãs de KPV Jurados em 3, 2, 1 KPV para a próxima fase Mas muito barulho pro Rakim Barulho 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 Barulho